A polícia investiga as circunstâncias da morte do comissário da Polícia Civil, Ulisses Carlos, e da mulher dele, Janaína. A hipótese é de feminicídio, seguido de suicídio. O filho do casal, de apenas 12 anos, teria visto tudo e ainda chamou os bombeiros. Os corpos foram encontrados com marcas de tiro. O enterro foi no último sábado, sob muita comoção e sob a pergunta que ainda está sem resposta. E eu quero chamar a Fernanda Becker para trazer informações sobre esse caso. Fernanda, mais uma vez, você volta aqui agora para falar sobre esse mistério, né? Porque me parece que era um casal que tinha uma relação muito boa e que sequer tinha algum registro de desentendimento, de brigo, até mesmo de agressão por parte do Ulisses, né? E de repente, chega-se numa cena de crime, aparentemente o cara matou a mulher e depois se matou. O que a polícia sabe até agora, a partir dos depoimentos que já foram colhidos, ô Fernanda? A polícia justamente trabalha com essa hipótese, viu, Darlison? Que foi realmente um feminicídio e depois um suicídio. A polícia já ouviu duas testemunhas, um vizinho e um porteiro. E agora, então, vai continuar essa investigação para tentar entender de fato o que aconteceu. Mas, como eu falei agora, a principal hipótese é justamente essa, feminicídio e depois suicídio. O casal foi enterrado no sábado, como você disse, no cemitério Jardim da Saudade e Impaciência, na Zona Oeste. O filho do casal, de 12 anos, não foi ao enterro, justamente porque a família tenta preservar essa criança. Ele que foi quem chamou os bombeiros e, segundo o que a corporação informou, é que no momento em que esses agentes chegaram à casa, o menino disse que o pai tinha atirado na mãe e depois cometido o suicídio. Os familiares estranharam muito esse acontecimento, porque justamente contaram que o casal não tinha problemas, que estavam sempre felizes, que muitas festas eram realizadas na casa desse casal. Era um casal anfitrião e recebia amigos e parentes, familiares. Então, a família está consternada e confusa com relação a tudo isso que aconteceu, porque justamente eles tinham uma ótima relação. Como eu disse, a polícia vai continuar investigando esse caso. É importante dizer que o Ulisses era comissário da Polícia Civil e tinha uma passagem, respondia um processo por ameaça a um vizinho. Bom, a gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse caso para tentar entender o que de fato aconteceu, mas o fato é, uma criança de 12 anos está sem pai e sem mãe e ainda, certamente, vai ter que lidar com o trauma de ter presenciado tudo isso, não é? Sem dúvida nenhuma, tá, Fernanda?